O que é isso? Não! Porra! Merda! Cachorro do caralho! Meu Deus! O que aconteceu, porra? O que aconteceu? 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Aponta onde ela está. Aponta, porra! Tchau, tchau. 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 Não, 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 não. Tchau, tchau. Valeu. Calma, calma, calma. Desculpa. Tá tudo bem. Vambora. Vamos. Tá tudo bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto